Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa terça-feira, 21 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, chega junto de você, através dessa emissora que transmite o nosso programa que Deus abençoe essa empresa, que Deus abençoe esse meio de comunicação que evangeliza comigo nessa terça-feira ou então pelo Sistema Renascidos em Pentecoste, que Deus esteja na tua vida nesse dia você do Brasil e do mundo, que Deus esteja contigo nessa terça-feira abraçando todas as pessoas que estão todos os dias comigo aqui no programa Caminhando com Jesus Cristo muito obrigado, eu sou o padre Mocenar Tarsi, falo de Brasília, daqui do Centro de Evangelização eu te convido agora a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por mais esse dia louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida é terça-feira, é dia de louvor, é dia de adoração, é dia de glorificarmos o nome do Senhor bem dizer o nome do Senhor Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus eu quero vos louvar, eu quero vos engrandecer eu quero vos bem dizer pela vossa bondade, pela vossa fitalidade, pela vossa graça obrigado meu Senhor e Deus, obrigado pelo vosso amor eterno obrigado pela vossa fitalidade obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida obrigado por esse dia Senhor obrigado porque nesse dia você nos abençoa nesse dia você nos levanta e nesse dia você nos dá a graça que necessitamos eu quero vos louvar eu quero vos bem dizer porque tu és o salvador da nossa vida porque tu és o redentor da nossa vida porque tu és o Deus que nos consola o Deus que nos levanta o Deus que nos dá a graça, a esperança, a cura, a fé, o entusiasmo e a salvação eu quero vos louvar eu quero vos engrandecer porque tu és o Senhor porque tu és o nosso redentor e salvador e que a força do vosso espírito esteja nos tocando esteja nos curando, esteja nos abençoando esteja nos renovando que a força do vosso espírito habite sempre mais na nossa vida e que possamos fazer a vossa vontade Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo eu quero vos louvar eu quero vos bem dizer eu quero vos engrandecer porque sei que tu és o redentor da nossa vida que deu a vida por todos nós louvado seja, bendito seja, exaltado seja pela vossa promessa estarei convosco todos os dias e a vossa promessa e nessa promessa eu quero caminhar nessa promessa eu quero andar eu sei que você está comigo todos os dias todas as horas, todos os minutos a vossa presença nos liberta, nos salva, nos cura, nos transforma obrigado Senhor Jesus Cristo obrigado pelo seu amor eterno e bondoso obrigado pela força poderosa do vosso infinito amor eu quero vos louvar por isso quero vos adorar porque eu sei que és um Deus vivo um Deus presente um Deus que nos toca um Deus que nos cura um Deus que nos renova um Deus que nos dá força e coragem Senhor Jesus Cristo eu te louvo eu te exalto eu te bendigo eu te glorifico porque eu sei sei a quem eu coloquei a minha fé em quem eu coloquei a minha fé em quem Senhor eu confio por isso eu quero te louvar eu quero te bem dizer porque o Senhor levanta o caído o Senhor dá luz para o cego o Senhor abre o coração duro o Senhor transforma a vida do deserto eu quero te louvar eu quero te bem dizer eu quero te engrandecer pela vossa fitalidade pela vossa misericórdia pelo vosso amor eterno bendito seja exaltado seja engrandecido seja pela vossa misericórdia que a unção poderosa do vosso espírito esteja nos renovando esteja nos tocando esteja nos curando nos santificando nos dando a nova graça eu sei que o Senhor nos dá todos os dias e assim vá louvando o Senhor vá bendizendo o Senhor pela sua vida dessa semana pela sua vida dessa terça-feira diga Senhor muito obrigado obrigado porque eu sei sei que estou sofrendo mas sei que eu tenho a tua presença sei que eu tenho a vossa graça e a vossa fitalidade por isso eu te glorifico por isso eu te bendigo por isso eu te rendo graça por isso meu Salvador meu Redentor eu quero te louvar sempre mais te bem dizer sempre mais pelo seu amor eterno pela sua bondade e fitalidade muito obrigado pela unção poderosa do Espírito Santo eu quero te louvar eu quero te glorificar e eu quero te bendizer tu és o Deus que nos toca tu és o Deus que nos cura tu és o Deus que nos renova tu és o Deus que nos amados irmãos e irmãs nós vamos meditar no evangelho dessa terça-feira nós estamos nessa semana da quaresma dentro da quaresma e é interessante o evangelho de hoje e nesse evangelho diz assim houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas uma piscina com cinco pódicos chamado Betanda em hebraico muitos doentes ficavam ali deitados cegos coxo paralítico de fato um anjo descia de vez em conto e movimentava a água da piscina o primeiro doente que ia e entrasse depois do barbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse aí se encontrava um homem que estava doente e havia trinta e oito anos Jesus viu o homem deitado sabendo que estava doente há tanto tempo disse-lhe queres ficar curado o doente respondeu senhor não tem ninguém que me leve a piscina quando a água é agitada quando estou chegando outro entra na minha frente e Jesus disse levanta-te pega a tua cama e anda no mesmo instante o homem ficou curado pegou a sua cama e começou a andar esse evangelho de Jesus Cristo segundo São João São João faz questão de contar os detalhes nessa piscina tinha muitos doentes e alguns que não eram nem tão doentes assim mas esse homem há trinta e oito anos estava lá perseverante sempre deitado sempre esperando uma oportunidade que não chegava não chegava porque o fazer caridade o dar lugar para o outro organizar porque que não organizaram uma fila colocando esse que estava há tanto tempo mas nós sabemos que o homem é egoísta e Jesus sabendo que esse homem está sofrendo há tantos anos ele faz essa pergunta para ele queres ficar curado e o homem diz Senhor não tem ninguém que me jogue na água quando ela é agitada pelo anjo quando eu chego outro já entrou na minha frente eu perdi a graça só que dessa vez ele não vai perder a graça porque lá está o filho de Deus vivo lá não depende dos homens não depende de fila ou de organização ele nem joga o doente na piscina não precisa ele diz levanta-te pega a tua cama e anda e o milagre aconteceu que estava deitado há 38 anos levantou pegou a sua cama e começou a voltar para a sua casa é a primeira vez em 38 anos que ele volta para casa sem ser carregado ou ele ficava ali direto o fato é que naquele dia ele conheceu o poder de Deus naquele dia ele conheceu o poder de Jesus Cristo naquele dia ele conheceu a força de Jesus Cristo e a graça de Jesus Cristo a manifestação poderosa do Senhor nessa terça feira amado eu eu e você temos que meditar no Evangelho e ouvir também essa voz de Jesus Cristo que diz levanta-te levanta tu que está cansado destruído tu que está desanimado depressivo doente achando que é o teu fim levanta como diz o anjo para o profeta Elias levanta um longo caminho para frente profeta tinha acabado de dizer Senhor me manda a morte eu não quero mais viver quando o profeta pediu o fim Deus lhe dava um longo caminho para percorrer esse homem deitado há 38 anos desiludido e dizendo não tem ninguém para me ajudar ele encontra ajuda em Deus então nessa terça feira vamos pegar essa palavra colocar dentro do nosso coração e vamos andar no nome de Jesus Cristo e como diz o tema de Pentecorte de 2023 seja forte e corajoso porque o Senhor marchará na vossa frente e o Senhor que marcha na minha e na tua frente com certeza vai nos mostrar o caminho a saída e a solução e a minha e a tua solução se chama Jesus Cristo amados irmãos e irmãs agora eu quero orar por você quero pedir o Senhor que venha tocar na tua vida curar a tua vida te libertar nessa terça feira que nessa terça feira Deus te dê alegria e a força mas antes eu te convido para trabalhar na semana de Pentecorte se inscreva logo eu preciso de duas mil pessoas trabalhando na semana de Pentecorte nós vamos de novo colocar Brasília no mesmo lugar nós vamos colocar Brasília no mesmo louvor e na mesma adoração eu conto com as tuas orações eu conto com a tua ajuda financeira mas eu conto com as tuas orações porque com certeza se você orar você que não pode ajudar em nada Deus vai mandar alguém para o seu lugar então ore ore para que tenhamos força e coragem para mais uma vez colocar Brasília de joelho no nome de Jesus Cristo Pai amado no nome poderoso do teu filho Jesus que entrando no deserto venceu o satanás por mim e por todos que nos mostrou na vossa palavra que nós temos um pai hoje no nome dele para ele e com ele eu intercedo por todas as pessoas que nos pedem oração eu intercedo por todas as pessoas que estão desempregadas eu intercedo ao Pai amado no nome poderoso de Jesus Cristo por todos os que sofrem por todos que estão passando por tribulações angústia solidão depressão por todas as pessoas que estão devendo por todas as pessoas que não estão vendo a saída eu oro por essas pessoas Pai amado eu oro no nome poderoso de Jesus Cristo para que o Senhor haja poderosamente na vida delas para que o Senhor toque profundamente nelas para que o Senhor venha agir poderosamente nelas Jesus Filho de Deus vivo eu clamo por ti eu peço a tua graça e a tua misericórdia eu peço a vossa força e a vossa paz no nome poderoso de Jesus Cristo eu clamo e eu te peço haja poderosamente na nossa vida e nos dê a vossa força e nos dê a vossa graça e nos dê a vossa esperança e nos dê a vossa alegria e nos salve nos salve de todo o mal nos defenda de todo o poder das trevas nos tire de qualquer abismo Senhor essa terça feira eu oro por todas as pessoas que estão Senhor vivendo uma situação diferente da minha eu oro para que o Senhor aja poderosamente na vida delas que o Senhor toque que o Senhor cure que o Senhor abençoe que o Senhor arrebite no seu nome esse tumor maligo essa paralisia essa doença hereditária essa falta de vida que o Senhor venha ao teu encontro nessa terça feira e te levante te liberte de toda prisão de toda condenação de toda maldição de tudo que é negativo porque nessa terça feira eu tomo posse da graça do Senhor eu tomo posse da vitória do Senhor e da benção do Senhor eu tomo posse no nome poderoso de Jesus Cristo de tudo aquilo que o Senhor mesmo preparou para mim e para você que o Senhor venha nos tocar que o Senhor venha nos curar que o Senhor venha nos animar que o Senhor venha nos dar a graça da alegria da esperança da confiança que o Senhor esteja conosco Senhor Jesus Cristo Filho de Deus confiando na vossa fitalidade confiando na vossa misericórdia confiando na vossa luz e na vossa graça hoje todas as pessoas que precisam da nossa intercessão intercedemos por eles Senhor para que o Senhor aja para que o Senhor cure para que o Senhor toque para que o Senhor venha renovar essas vidas santificar essas vidas mudar essas vidas meu Senhor e meu Deus que a força poderosa do teu espírito esteja nos tocando esteja nos curando esteja nos abençoando e nos renovando meu Senhor e meu Deus eu confio na vossa fitalidade eu confio na vossa graça e no vosso amor eterno e que a unção poderosa do teu espírito esteja hoje nos dando a sua força a sua libertação e a sua misericórdia amados irmãos e irmãs que o Senhor vos abençoe e vos proteja que o Senhor volte o olhar para vós e ter misericórdia de vós que o Senhor volte seu rosto para vós e dê a paz que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo fica com Deus caminha com Jesus Cristo e até amanhã se Deus quiser